Música Olá, muito bem-vindos ao programa Em Cena. E hoje vamos falar de uma história que ultrapassou o tempo e se renova ao longo de gerações. É a história de um boneco menino, que está aí no imaginário de crianças, jovens e adultos. O espetáculo Pinóquio está sendo encenado pelo grupo Mirante de Teatro da Unifor. Fique com a gente no bate-papo hoje com o ator Eurico Maia. Mas que beleza de madeira! Vou transformá-lo em um lindo boneco. Ah, um lindo boneco eu vou fazer. Mas que nome eu vou lhe dar? O nome é muito importante, porque sem o nome... Ah, já sei! Vou chamá-lo Pinóquio! Então, Eurico, muito obrigado pela participação aqui na Em Cena de hoje. Seja bem-vindo para falar sobre o espetáculo Pinóquio. Qual o diferencial dessa história que já foi narrada por tantas montagens e bem comum? E o que vocês trazem de diferente com essa história? Bom, a nossa montagem do espetáculo Pinóquio é baseada na história original do livro Aventura de Pinóquio, do Carlo Collori, adaptação da nossa diretora, que é o Cristina. 1883, né? Isso, bem antigo. Então, a gente pega a história, dá uma visão bem lúdica a ela. O cenário, o figurino, a iluminação, tudo deixa a história numa ambientação muito lúdica. Então, as crianças se envolvem mais com essa questão de realmente ser um mundo fantasioso, de toda a ambientação da história trazer a esse mundo de sonhos, de fantasia. Certo. É um espetáculo para crianças, né? É um espetáculo infantil. Qual o desafio de um espetáculo desse tipo? Principalmente no Pinóquio é a interação com as crianças, que a gente quebra muito a barreira de só estar entre os atores em cena e abre para conversar com as crianças, para interagir com as crianças. Tem umas duas cenas do Pinóquio, do personagem mesmo, que ele interage diretamente com as crianças e se as crianças não responderem, não vai para frente. Não vai para frente. A gente precisa da resposta das crianças. No caso, vale também lembrar que você interpreta o Pinóquio. Isso, exatamente. E, então, esse desafio também, eu acho que questão de figurino, de cenário, tudo isso, quando você faz um espetáculo infantil, tem que levar isso muito em consideração. Porque a criança, dependendo da idade, quanto mais jovem, mais fácil é ela de perder a atenção, de perder o fio da meada. Então, se você não conseguir manter a atenção da criança durante o espetáculo inteiro, da metade para o final, as crianças estão todas divagando, sem saber o que está acontecendo. Te pergunto, Eurico, você acha qual o segredo do Pinóquio, que ainda está tão na mente, no imaginário, da garotada? O que é que chamou tanto a atenção? Eu acho que eles se identificam mais por ser como uma criança também. Eles se identificam no personagem por ser o Pinóquio ser como um menino, e o Pinóquio errar, como as crianças erram, e se equivocar como as crianças se equivocam, e ter sempre aquelas figuras de autoridade mostrando para ele o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. As crianças se identificam muito com essa parte do filme. Não deixa de ter várias lições e várias reflexões, inclusive sobre a forma das crianças serem transparentes, de mostrarem realmente a verdade. Exatamente. E os pais também devem gostar, no caso de uma história como essa. Às vezes os pais se divertem mais do que as crianças. E o elenco? São quantas pessoas nesse elenco de Pinóquio? São cinco atores, incluindo a minha que faz Pinóquio, se dividindo em mais ou menos uns 10, 11 personagens no espetáculo. É quanto tempo de espetáculo, Eurico? São 50 minutos. 50 minutos de pura diversão para a criançada. Ok. Eurico, o Grupo Mirante de Teatro está com 29 anos, né? Qual a sua avaliação desse tempo, dessas mudanças, né? Hoje ele está em uma direção nova. O Grupo Mirante, ele acompanha as tendências do teatro aqui no Ceará, né? A gente faz tantos espetáculos adultos, a gente se foca mais em espetáculos infantis, mas a gente está tentando voltar um pouquinho... O Grupo Mirante é referência em espetáculos infantis, né? Isso, é. E a gente está tentando pegar um pouco, voltar com o teatro adulto também para o ano que vem, que a gente vai ter uma programação especial para os 30 anos do grupo. A gente vai refazer alguns dos espetáculos do grupo ao longo desses 30 anos, todos no ano que vem. Então o público aí de casa já fica atento no próximo ano, 30 anos do Grupo Mirante Teatro e deve muita coisa boa por aí, né? Exatamente. Então, falando de Pinóquio, o Mirante traz aí vários diferenciais também, não só naquela produção da Disney, que é conhecida por todos, mas vocês vão na obra em si, aí do italiano, de 1883. O que essa montagem, ela traz de novo? O principal, inclusive, que as pessoas às vezes estranham um pouco, é a questão do nariz do Pinóquio, que no filme da Disney é muito foco. É o nariz do Pinóquio de toda vez que ele mente durante o filme, o nariz dele cresce, diminui. Isso no livro original acontece algumas vezes só, como um castigo dado pela fada ou alguma coisa do tipo. Então, durante o espetáculo, o nariz do Pinóquio cresce, realmente, mas não é o nosso foco. O foco são todos os problemas que o Pinóquio passa ao longo do espetáculo inteiro, por questão de ele tentar enganar algumas pessoas, porque as histórias infantis naquela época tinham um caráter mais perverso, assim, né? Era realmente para ensinar as crianças a não fazerem o mal e nem sempre o final era feliz. Porque também a criação, naquelas épocas, elas eram mais duras também, né? Exatamente. As crianças eram submetidas a situações bem mais duras para aprender, diferente de hoje. Então, o que acontece no espetáculo é que o Pinóquio faz coisas erradas, ele engana pessoas, e ele sofre as consequências dessas coisas que ele faz. Ele paga por aquilo que ele faz. Exatamente. Ok, mas também não posso considerar a questão da vingança, né? Não, de jeito nenhum. Tanto que ele se arrepende no final, é tudo uma questão de conscientização. Que ele começa como um boneco, então ele não tem consciência das coisas. À medida que ele vai se transformando em uma criança de verdade, ele vai se arrependendo das coisas, ele vai reconhecendo o que as pessoas fazem de bom por ele. Por exemplo, o pai dele ajuda em vários momentos, a fada ajuda, o grilo ajuda. E à medida que a história vai passando, e que ele vai passando por apuros e sendo salvo, ele vai reconhecendo as pessoas que o ajudam e vai reconhecendo as pessoas também que o atrapalham. E apesar de todo esse lado aí do castigo que o Pinóquio tem, mas há todo esse lado bom também, né? De caso aí de reconciliação, do Pinóquio reconhecer. Exatamente. E são grandes lições para as crianças. Isso. Ok, um grande abraço. Sucesso aí no Mirante Teatro. Que venham mais apresentações aí pela frente. O espaço também está aberto aqui no programa Encena. E o Encena de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E você pode também acompanhar o nosso programa na internet, pelo canal no YouTube, youtube.com.br Nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá.